Olá, vamos conversar um pouco sobre um mercado bilionário e que no Brasil movimenta cerca de 70 bilhões de reais, o mercado de combustível, o que todos estes veículos tem em comum. Todos necessitam de combustível para se locomover. Porém, a cada dia, o valor do combustível está aumentando e toda a sociedade faz o possível para fugir destes elevados preços. Muitos chegam a trocar de posto de abastecimento por causa de centavos de diferença. Com certeza você conhece alguém assim. O Brasil possui atualmente a segunda maior frota de carro do mundo, sendo fabricado 11 milhões de carros novos por ano. Você vai conhecer agora uma solução de obter uma real economia de combustível e uma redução da poluição atmosférica, temas que diariamente são manchetes em toda a mídia. Um produto que foi desenvolvido há mais de 30 anos e tem sido usado até hoje está revolucionando o mundo com sua eficácia. São as MPG Caps. Com esse tablete simples e fácil de usar, esse produto não só vai gerar economia ao seu veículo, como também uma série de benefícios. Primeiramente, observe o funcionamento do produto na explicação do nosso consultor técnico, o Sr. Jerry Lang, um dos melhores consultores em combustão do mundo. Meu nome é Jerry Lang, sou consultor técnico da FFI e gostaria de explicar como as MPG Caps funcionam. Se você observar a ação de um automóvel comum ou a combustão interna de um motor, os quatro ciclos envolvidos são o ciclo de entrada, o ciclo de compressão, o ciclo da força e o ciclo da exaustão. O que realmente pode acontecer em um automóvel comum sem as MPG Caps é este ciclo não completar a total queima na câmara de combustão. De fato, se você retirar o distribuidor de exaustão da maioria dos motores com combustão interna, você verá o fogo saindo do sistema de exaustão durante este ciclo. Agora, uma vez que uma MPG Caps é colocada, seja gasolina ou diesel e dispersado no combustível, este se transforma num transportador, levando a MPG Caps, que é um catalisador, para dentro da câmara de combustão. Na câmara, o catalisador acelera a combustão, fazendo com que ela se complete. Isto rende mais cavalos de força, além de também não permitir que tanto calor saia na exaustão. A temperatura de exaustão diminui e aumenta a eficiência do motor, tanto na economia quanto em cavalos de força. Eu testei as MPG Caps extensivamente e comprovei que elas garantidamente funcionam. Realmente, o produto é fantástico, trazendo quatro grandes benefícios. Reduz o consumo garantido de 7 a 14%, porém, em alguns casos, pode chegar a mais de 20%. Aumenta a potência do veículo de 15 a 20%, melhorando o seu desempenho. Com a descarbonização, vai diminuir o desgaste mecânico do motor, aumentando a vida útil do mesmo. Reduz a emissão de gases poluentes em média de 75%, proporcionando a todos o benefício de um ar mais puro. Então, eu lhe pergunto, quanto vale o ar que você respira? Quem que você conhece que troca de posto de abastecimento por causa de 1, 2, 3 centavos do valor do combustível? Quem não gostaria de ter o carro um pouco mais potente com a otimização da queima do combustível? Meu carro é um Gol 2003. Ele fazia 11 quilômetros antes das MPG Caps. Hoje, faz em média de 13 quilômetros com litro. Para vocês terem uma ideia, ele está fazendo a economia de 16% a 18% na cidade e de 24% a 30% na estrada. Ou seja, eu já estou usando há 15 tanques. Em 15 tanques, eu andei mais ou menos 3 mil quilômetros de graça. Eu uso esse produto há seis meses e quando eu comecei a usar o produto, meu carro fazia 6,8 quilômetros por litro e hoje está fazendo 9,2 quilômetros por litro. Já venho usando as MPG Caps há mais de um ano e o resultado de redução de fumaça, aumento de potência do veículo e descarbonização de velas e injeção foi fantástica. O carro hoje trabalha bem melhor, com menos ruídos, além de contribuir para redução de poluição no meio ambiente, que é o maior benefício desse produto. O meu carro é um CRIO Sedan 1.0 16 álvulas. Venho utilizando esse produto há seis meses. Tenho mantido com uma economia média de 22% por quilômetro rodado. Tudo isso com a segurança do produto ser registrado no ETA, Agência de Proteção Ambiental do governo americano. Laudo que comprova a eficácia e garante que o produto não danifica qualquer tipo de motor. Eu tenho me impressionado a cada dia com o desenvolvimento da MPG Caps nos meus carros. O carro da minha esposa é 18,5%. E no meu carro, 22% já. Realmente é impressionante, você não pode ficar de fora. Uso as MPG Caps há seis meses e percebi três coisas fantásticas. Primeiro, um carro mais potente, mais leve de andar, uma economia de 17% no uso da gasolina e uma redução na emissão de poluentes. Eu aconselho a vocês a usarem. O uso do meu Megane em 2001 e tenho um resultado de 18%. Recomendo a todos usar o produto. Eu venho usando a MPG Caps há pouco mais de quatro meses e venho tendo um resultado fantástico. Meu carro está fazendo a economia média de 23%. E o mais importante de tudo isso é que eu estou fazendo a minha parte para diminuir a emissão de gases poluentes. Faça você também a sua parte. Utilize e faça o seu depoimento. E por trás desse maravilhoso produto, existe uma empresa que está crescendo rapidamente em todo o mundo. A FFI. Feel Freedom International. Fundada em novembro de 2005 por Wendy Lewis e Randy Ray, casal empreendedor que teve a visão de adquirir a patente mundial e exclusiva desse produto, a empresa tem sede própria na Flórida, Estados Unidos, com mais de 2 mil metros quadrados. Duas fábricas de produção, investimento de mais de um milhão e meio de dólares em servidores de internet e já está distribuindo os produtos para mais de 200 países. Obrigado.